Então, tá bom. Pessoal, bom, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Então, lembrando, né, que nós deixamos pelo menos duas semanas para atender alguns anseios, dúvidas e aquilo que fosse algo da curiosidade de vocês. E se eu não me engano, na semana passada, o Augusto, né, que colocou e algumas pessoas confirmaram, entender um pouquinho mais essas questões relacionadas ao treinamento esportivo para crianças e jovens. Então, vocês comentaram, né, eu falei muito de pedagogia do esporte, eu falei muito de teaching game for understand, do jogo subsidiando esses processos, mas sem desmerecer e sem a gente fechar os olhos para a necessidade de crianças e jovens iniciarem também um processo de treinamento mais sistematizado, porque nós bem sabemos que alguns vão atingir o alto rendimento antes da fase adulta. Do ponto de vista informal, então, o Fabrício, gente, ele é da Faculdade de Educação Física da Unicamp, junto comigo. Isso era 98 ou 99, alguma coisa? 98. 98. 98. Fabrício é 98, ele entrou em 98, eu entrei em 2000, então era 00 e ele 98. E para quem chegou um pouquinho antes ouviu ele dizendo, né, que ele morava na Unicamp e curtiu e aproveitou a Faculdade de Educação Física de todas as maneiras. E a gente se cruzou muito por lá, né, em grupos de estudos diferentes, em situações diferentes, mas eu também era aquelas que viviam ali na Unicamp, a gente ficava literalmente manhã, tarde e noite. E isso que é muito interessante da Universidade Pública, né, poder usufruir de bolsas e de condições que nos dão para que a gente faça pesquisa, extensão, participe de grupos de estudos, enfim. E com certeza, né, esse retorno que a gente tanto estima e a gente tanto espera que aconteça é para que a gente tenha vocês envolvidos novamente nessas atividades. Nós sentimos muito, né, que alguns estejam se formando e dois anos da Universidade, essa relação da convivência tenha ficado um pouco a desejar, né, mas... São os veteranos, então, Rafael, esse mesmo, Rafael, como o nome canto também, Rafa? É, enfim, e aí, o que é muito bacana disso tudo é a gente perceber, e vocês se perceberem como colegas. E a gente vai acompanhando, sobretudo, nas redes sociais, né, o caminhar dos nossos colegas, e como a gente sente orgulho, né, de ver. Vou contar um pouquinho agora a parte formal do Fabrício. Não precisa, Mi. Não precisa. Ah, eu gostei aqui. Eu achei bacana, ó, para eles. Gente, o Fabrício é licenciado bacharel, mestre doutor em Educação Física pela FFM Camp, professor associado à Universidade Federal de Pelotas, junto à Escola Superior de Educação Física. Ele é líder do grupo de pesquisas em treinamento desportivo e desempenho físico. Está um pouco parado agora, Fabrício? Você continua com o grupo? Eu encerrei o grupo. Encerrou o grupo. Enfim, ele desenvolve várias pesquisas na área de esporte, esporte de combate, já trabalhou durante muito tempo com o professor Emerson, frequentou muito a EFE por causa do grupo de estudos, mas, mais do que isso, ele foi adquirindo, enfim, a sua maturidade, e hoje é um pesquisador que capta os recursos de fomento, enfim, tem mais de 200 artigos, 4 livros, 22 capítulos de livro, e foi considerado um dos pesquisadores com o maior número de publicações indexadas no Web of Science sobre o tema de judô. Enfim, membro aí do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, do National Strength and Conditioning Association, do American College of Sports Medicine. Então, quando vocês falaram para mim a semana passada esse anseio em relação a compreender um pouquinho mais o treinamento para crianças e jovens, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o Fabrício, e muito por causa das mídias sociais, das redes sociais, eu já, enfim, o conhecia, e sempre vi o Fabrício postando sobre esses assuntos, e eu comentei um pouquinho com ele, numa perspectiva muito bacana de intervenção pedagógica, né? Então, eu penso aqui, até a nossa base, né, Fabrício, da FEF Unicamp, e eu comentei isso com vocês aqui em Pedagogia do Esporte, a Unicamp, ela se constitui lá na década de 80, a gente põe aí como marco 1985, com as suas premissas iniciais fortemente pautadas na ciência da matricidade humana, né, que vem, sobretudo, de Portugal, né, com o Manuel Sérgio. E, nesse sentido, a Unicamp se constitui, né, a Faculdade de Educação Física da Unicamp, ela se constitui com uma premissa das ciências humanas e pedagógica muito bacana. A nossa escola, a EFE, desde lá, a década de 90, ela, a década de 20, na verdade, né, quando ela vai ali se constituindo, ela recebe uma forte influência da quinesiologia, né, e principalmente da Alemanha, com uma outra base, uma outra perspectiva, ok? Não à toa, eu não diria que ela se afasta de preceitos pedagógicos, mas ela engrandece, né, alguns caminhos na educação física, principalmente os biodinâmicos em relação aos pedagógicos. Então, para mim, é essa a principal diferença. E aí, o que é legal no Fabrício? Que eu vejo nele uma referência no treinamento, mas com uma base pedagógica muito forte. E, por isso, responderia o anseio da nossa disciplina Pedagogia do Esporte. Certo? Fabrício, muito obrigada, né, mesmo com pouco tempo aí entre o convite e a gente organizar, de ter encontrado aí o tempinho para bater esse papo com a gente. Professora Michele, muito obrigado pela oportunidade. Por mim, a gente já pode parar, tá? Tu falou tão bonito aí, tão chique, que a gente pode fechar as câmeras, microfone, computador, e voltar para a minha vida miserável por aqui, porque eu estou satisfeito já com a tua retórica e com a tua apresentação. Pessoal, eu vou pedir licença, então, para quando eles estiverem, eles escreverem no chat ou abrir o microfone ou levantar a mão, tá bom? Porque a gente, nós não divulgamos, justamente para que vocês fiquem à vontade e deixem isso mais bate-papo, tá bom? Fiquem super à vontade aí. Bem, como a professora Michele falou, meu nome é Fabrício Bostro Delvecchio, estou no meio acadêmico faz um tempinho já, não vou reforçar o que ela disse, mas faço pesquisa com muito prazer, entrei na graduação em 98, fiz toda a minha graduação sem bolsa, trabalhando de segurança na madrugada, foi muito sofrido, mas, enfim, passei, sei passar por isso e passei com muito gosto, né? Despertei para o meio acadêmico, para pesquisa só no finalzinho da graduação e hoje tento corrigir essa minha falha, contribuindo com a formação de jovens estudantes aqui na Federal de Pelotas. Trabalho no ensino, na pesquisa e na extensão, no meio da pesquisa, a Michele já pontuou o que eu faço, no ensino eu trabalho com diversas disciplinas em nível de graduação e de pós, e na área da extensão eu coordeno três projetos. Estou falando das coisas esportivas nesse momento, eu coordeno um projeto que chama Quem Luta Não Briga, que a gente oferece aulas de taekwondo para mais de 250 praticantes aqui da cidade, já teve atleta em campeonato mundial, sul-americano, pan-americano, nos Jogos Escolares Brasileiros agora, o Rio Grande do Sul levou oito atletas como Estado, quatro eram daqui do nosso projeto especificamente. Esse projeto tem quase dez anos de atuação e ele é muito legal. Esse aqui é um projeto de massificação, então entra todo mundo, como vocês podem ver a imagem, aí entra o alto, baixo, o magro, com sobrepeso, obeso, cego, surdo, deficiente, entra todo mundo. Não é um projeto de formação de esportistas de elite, mas é o caminho contrário. É um projeto que ensina através, e é literalmente através, através do esporte. Então, hoje a gente tem pessoas nesse projeto que entraram durante o ensino fundamental, fizeram o ensino médio ao longo do projeto e entraram no ensino superior por causa do projeto. Descobriram o que é a universidade, descobriram o que é ensino superior, aprenderam o que é o Enem dentro do projeto, e a partir dele fizeram o Enem e entraram no ensino superior. Então, é um projeto de ensino a partir do esporte. Eu também coordeno um outro projeto, que é o Vencer Rugby. O Vencer Rugby é um projeto de iniciação ao rugby, como o nome diz, exclusivamente feminino, para meninas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social. E a gente tem aulas, obviamente, de rugby, preparação física para essas meninas. Hoje a gente já tem sete das nossas atletas na seleção brasileira juvenil e júnior. Essas meninas... Hoje a gente já exporta, entre aspas, por favor, para clubes profissionais de outros estados. Gurias que começam a treinar rugby recebendo salário, enfim, de modo profissional. É um projeto muito legal. Eu sou vice-coordenador dele e sou muito feliz com o poder transformador do esporte. E o último projeto, que eu vou falar um pouco mais no final da nossa conversa de hoje, é o Remar para o Futuro, que é um projeto que eu idealizei há seis anos, quando eu comecei a praticar remo, porque eu tenho histórico de lutador de judô, então eu tenho muitas lesões. Eu tenho artrose nos dois joelhos e nos dois ombros, duas hérnias, lesões de cruzado anterior, chondropatias, enfim, tenho uma série de lesões por causa do judô. Eu comecei a fazer remo porque eu queria manter um nível alto de atividade, sem sentidores articulares, e no remo eu encontrei essa possibilidade. E aí, como vocês devem imaginar, o remo é uma modalidade de alto custo, os barcos são caros, os remos são caros, então a galera pobre não tem chance de fazer se não for por projetos sociais. e a gente resolveu desenvolver para o remo um projeto que anula a ideia de massificação do esporte. A nossa ideia aqui era organizar um projeto com determinação, detecção, seleção e promoção sistematizada de talentos esportivos. E aí, mais para o final, depois eu falo um pouco mais sobre o Remar para o futuro e se sobrar um tempo a gente pode aprofundar nas questões operacionais do projeto. Como a Mir disse, eu tenho um vasto material aí no meio da educação física, quem quiser saber um pouco mais é só entrar em fabriciobosco.com. Hoje a gente vai se concentrar mais na parte de treinamento de força, não necessariamente musculação, como o nome diz, mas treinamento de força com uma visão mais ampla de condicionamento físico, independente dos meios e dos métodos de treino, mas que está voltada à superação de resistências externas para melhorar a saúde, aptidão e o desempenho físico. Se você ficar até o final dessa aula, eu vou dar um presente para você. Então, se você sair, volta lá no final, porque vai ter um presente para todo mundo que ficar aqui. eu não posso perder a oportunidade, obviamente. E não é presente que você vai gastar dinheiro, não, tá? Porque tem uns presentes que o cara fala de 500 por 200. Não, não, não. É presente de graça, literalmente de graça. Então, fica comigo até o final que vai ser super legal. Tenho certeza que a gente vai aprender muito junto. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro para quem nunca ouviu falar que existe uma área do conhecimento na epidemiologia que a gente chama de regra dos mil dias. Para quem nunca ouviu falar, alguns estudos, inclusive um dos professores que mais publica sobre isso no mundo é o César Víctora, um docente daqui de Pelotas, o único brasileiro indicado a concorrer prêmio Nobel no mundo. E essa regra dos mil dias que envolve o período entre concepção e o segundo ano de vida identifica que esse período é um período com grandes oportunidades para o futuro das crianças na vida adulta. Não é papo de coach, mas crianças que recebem mais atenção nos primeiros mil dias são crianças que vão ter um futuro mais próspero. O que é um futuro mais próspero? Vão ser mais saudáveis, apresentar menor incidência de doenças crônicas crônico-degenerativas e infecto-contagiosas. Inclusive, existem trabalhos mostrando que crianças que recebem mais atenção nesses primeiros mil dias, quando adultas, também têm salários maiores. Isso não vai acontecer com o filho de vocês, provavelmente. é porque vocês estudam em uma universidade pública, têm grandes chances de estarem ou virem de famílias com um nível mínimo de formação ou estarem sob influência de famílias com uma boa formação. Então, você pode falar minha mãe, meu pai não fez faculdade, mas é provável que tua mãe e teu pai trabalham com pessoas, sejam funcionários de pessoas que tiveram faculdade e isso afeta demais a compreensão de mundo. Os trabalhos que indicam esta regra dos mil dias são trabalhos feitos na África subsaariana, em populações miseráveis, nas quais a mudança de hábitos nesse período gera um impacto socioeconômico gigantesco nas comunidades. e isso vai contra muitas vezes o que as pessoas enxergam, por exemplo, em recém-nascidos. Muitas pessoas acham que o recém-nascido é uma cara de joelho, uma massa acéfala que não pensa, não sente, não se expressa e não absorve o que o meio proporciona, o que é de uma ignorância sem tamanho. Lamentavelmente, a gente tem um monte de evidências mostrando que essa primeira fase ela é essencial para o desenvolvimento neurocognitivo e neuromuscular também de crianças. Nesse contexto, vale a pena a gente lembrar, então, que as crianças no meio esportivo elas não devem ser tratadas como adultos em miniatura e isso está batido já, isso é consenso, todo mundo já ouviu falar, embora seja frequentemente ignorado, porque muitos treinadores sabem que o grande mutirão de pessoas no meio esportivo se dá nas fases iniciais, nós somos muito incompetentes em manter adultos treinando ao longo da vida simplesmente pelo fato de se exercitarem no meio esportivo, então, vários treinadores vão optar por realizar uma especialização precoce, isso gera mais medalha, gera mais atenção da mídia impressa e televisiva, o que leva mais pessoas para lá e que dá mais dinheiro, lamentavelmente isso é a realidade concreta que acontece no nosso cotidiano, embora saibamos que ter sucesso na infância não se associa com o sucesso na fase adulta, há diversos trabalhos no mundo mostrando isso, tem trabalhos no Brasil, na Alemanha, na França, na Inglaterra, com medalhistas olímpicos, inclusive, mostrando que ser campeão antes dos 15, 16 anos no cenário internacional, na verdade, distancia o jovem do sucesso competitivo quando adulto, tem uma literatura muito vasta e muito interessante nessa área, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar as crianças sob os cuidados da indústria do sedentarismo, sob os cuidados das propagandas televisivas altamente coloridas, dinâmicas, com som alto, mudança de timbre muito frequente, altamente colorida, alimentos muito ultra industrializados, e essas crianças sofreram demais nesses últimos dois anos, o imprinte que a pandemia vai gerar no organismo dessas crianças é muito próximo ao que a fome holandesa gerou nas gestantes. Eu não sei se vocês já trabalharam, já estudaram o impacto da fome holandesa na incidência de doenças cardiometabólicas das proles, dos filhos, das mulheres que passaram pela fome holandesa, e na minha perspectiva a redução drástica da atividade física e o aumento do consumo de alimentos ultra industrializados, ultra processados, durante a pandemia vai gerar, tem gerado uma marca muito forte na biologia humana. Ao mesmo tempo, a gente não pode tratar crianças como bibelôs, muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitas avós tratam as crianças como se fosse um objeto de cristal que qualquer coisinha machuca, qualquer coisinha mata, qualquer coisinha fere, e a gente cria uma comunidade de crianças altamente frágeis do ponto de vista emocional. A gente tem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, se a gente for aliar com tecnologia, crianças que usam celulares, iPads, computadores, por mais de quatro horas por dia, tem um aumento muito acentuado na incidência de depressão, tentativa de suicídio. A literatura é muito evidente nesse contexto, inclusive crianças que usam muito tela, muito que eu falo agora são mais de sete horas por dia, são crianças que se tornam menos curiosas, menos criativas, mais intolerantes às relações sociais. Muitas vezes, para agradar os filhos, porque fazem jornadas gigantescas de trabalho fora, os pais acabam cedendo, entregando celular, tecnologia, deixando a criança fazer o que ela quer, como forma de compensar essa distância, compensar essa falta de presença. E isto só piora o cenário. De modo amplo, a gente considera que os jovens precisam fazer atividades físicas, sejam elas esportivas ou não. o jovem precisa ser exposto ao esforço físico. A gente tem evidências de aumento da força ao longo do tempo, com algumas diferenças entre meninos e meninas, mas isso não deve ser impeditivo das crianças serem expostas ao exercício físico sistematizado, mesmo esportivo, inclusive com competições com crianças de ambos os sexos juntas. Eu vou falar mais para frente, eu tenho uma filha de hoje nove anos, eu cansei de levá-la em competição e brigar para que ela lutasse com meninos, com pessoas mais velhas, óbvio, respeitando a proximidade etária. Então, a gente precisa ter um pouco de posicionamento e tentar identificar que existem experiências que mudam a vida das pessoas e o esporte, a prática do esporte, ela está nesse contexto. Em crianças, o aumento da força se dá muito por mudanças no sistema nervoso central e pouco em função da modificação da estrutura muscular. Mesmo a modificação muscular acontece em função de estímulos que decorrem do aumento da concentração de hormônios. Então, não é só o esforço físico que vai gerar essas modificações. A gente precisa expor os jovens ao esforço físico, à atividade física, preferencialmente atividades que tenham um cunho, presta atenção que isso é muito importante, um cunho criativo muito forte, um cunho de estresse cognitivo elevado, que não seja sempre ou exclusivamente repetitiva, porque a gente tem um processo de maturação do sistema nervoso que acontece de modo muito rápido. Então, a gente tem a oportunidade de estressar desde cedo e esse estresse cognitivo neuronal ele vai contribuir nas fases subsequentes. Então, a mudança estrutural do ponto de vista do sistema nervoso de jovens é uma mudança que acontece de modo muito precoce. E, enquanto algumas pessoas acham que as crianças deveriam começar o esporte nas fases mais tardias, eu diria que a gente deveria começar a especialização nessas fases mais tardias. E eu tenho certeza que a Michelle falou com muita propriedade sobre diferenças entre iniciação, especialização, eu não vou me aprofundar nessas questões, porque eu tenho certeza que foram adequadas e profundamente trabalhadas com vocês. E o que educação física e o esporte tem a ver com esse cenário mais amplo que eu relatei previamente. Alguns trabalhos, isso aqui acabou de sair, inclusive, tem mostrado uma diminuição na tendência circular da aptidão física de crianças e adolescentes. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo das décadas, as crianças de mesma idade têm ficado menos aptas, têm ficado, têm apresentado uma menor aptidão aeróbia, uma menor potência muscular e força. Ao longo dos anos, os jovens têm apresentado níveis inferiores de força muscular para a mesma idade. Ou seja, a cada nova geração, os nossos jovens estão menos aptos. Consequentemente, isso gera um impacto bastante acentuado em todas as atividades cotidianas. Embora a gente saiba que o treinamento pode gerar uma série de benefícios, treinamentos. Este modelo de esforço, de atividade sistematizada, e quando eu falo treinamento, nada mais é uma atividade sistematizada voltada a um objetivo específico. Para que não achem que eu estou querendo formar campeão com 3, 4 anos de idade das categorias pré-frauda, a categoria pré-frauda é aquela que a criança se caga e não tem nem como limpar. existem algumas orientações básicas quanto ao processo especificamente do estímulo de força para crianças. Então, nesse livro do Fleck, para quem não conhece o Fleck, é esse daqui, esse aqui é o Kramer. São dois caras super importantes da área, alguns dos professores de vocês publicam bastante com o Steve Fleck e com o William Kramer, conheço os professores de vocês, de trabalhar junto com eles, vários publicam com esses pesquisadores. E existem algumas orientações relacionadas ao treino de força ao longo da faixa etária. Então, se a gente for observar de modo mais detalhado, a gente consegue perceber que é possível desenvolver atividades a partir dos 5 anos de idade com esforços de baixa complexidade, mas que envolvam um processo de ensino com progressão de atividades utilizando a própria massa corporal, a interação com colegas, cargas mais leves nas idades menores, e conforme a gente vai avançando, a gente começa a aumentar o número de exercícios, o aperfeiçoamento da técnica ainda distante dos padrões que são considerados como adequados do ponto de vista competitivo ou biomecânico, mas que a criança possa experimentar a progressão nas atividades ampliando o leque. A gente já tem termos em inglês voltados a deixar claro sobre a alfabetização motora, o physical literacy, são termos que têm ganhado mais clareza hoje em dia. Conforme o tempo avança, a gente pode ir aumentando progressivamente a carga, a intensidade, aperfeiçoando o modelo de exercício e colocando experiências com exercícios mais avançados ou de maior complexidade com o passar do tempo. A gente não precisa ensinar clean jerks, net, overhead squat para crianças de 5, 6 anos, mas a gente consegue ajudar elas a realizarem atividades de deslocamento monopodálico, bipodálico, em tandem, a atividade de sentar e levantar utilizando ordens de segmentos corporais, porque a gente já tem relação mão-mão, pé-pé, cabeça, ombro, joelho e pé nessa faixa etária de modo muito simples. Então, a gente consegue trabalhar com estímulos neste cenário e ir avançando, obviamente, até para programas que são mais avançados, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, de modo amplo, e a conversa que a Mi teve comigo partiu de uma postagem no Instagram que eu fiz que tinha esta imagem, inclusive. Foi o post, depois eu mostro se vocês quiserem ver, que lá no finzinho tinha esta imagem mostrando que o treinamento de força gera uma série de benefícios do ponto de vista individual, do praticante, mas não são benefícios exclusivamente relacionados ao próprio corpo. O que eu estou mostrando aqui são benefícios relacionados ao corpo do indivíduo, melhora da força, da potência, da resistência, da habilidade motora, da densidade mineral que desconstrói o mito de que crianças não podem treinar musculação, isso aqui é um absurdo, depois eu vou mostrar umas crianças para vocês aí que treinam força comigo. Melhora a composição corporal, sensibilidade à insulina, vocês certamente ouviram falar de síndrome metabólica, se vocês não ouviram, vale a pena darem uma lida sobre síndrome metabólica. Hoje no Brasil, o estudo Erika, para quem depois quiser acompanhar, não sei se é exatamente o Erika, mas enfim, o estudo Erika, é um estudo em nível populacional, tem mostrado que de crianças de 7 a 14 anos, a prevalência de síndrome metabólica é próxima de 10%. O que eu quero dizer com isso? Que jovens de 7 a 14 anos têm 3 dentre 5 fatores de risco para diabetes e aumento de até 8 vezes de chance em doenças cardiovasculares. Tem 3 dentre aumento da circunferência da cintura, hipertensão arterial, hipertrigliceridemia, hiperglicemia e HDL baixo. São crianças com 3 dentre esses 5 fatores de risco já modificados, já alterados. Para vocês terem uma ideia, entre adultos, a prevalência é superior a 40%, aqui no Brasil, entre 40 e 47% de síndrome metabólica. E o treino de força melhora a sensibilidade à insulina dos jovens, o que reduz sobremaneira a chance de ter aumento na circunferência da cintura, aumento da glicemia de jejum, ajuda a controlar o percentual de hemoglobina glicada, melhora no perfil lipídico, reduz o risco de lesões relacionadas a modalidades esportivas. Crianças que fazem treinamento de força, complementar as modalidades esportivas, vão se machucar menos nas modalidades. Se ela se machucar menos, ela é mais aderente ao programa, ela é mais consistente, ela aprende de modo mais fluido e progressivo. A primeira lesão que eu tive no joelho, eu rompi o meu ligamento cruzado anterior com 14 anos. Com 14 anos, eu tive uma lesão completa. Olha a cara de indignação do cara ali. Com 14 anos, eu tive uma ruptura completa de LCA no treino. Imagina o quanto isso muda a vida de um jovem. que mirava ser esportista. Saca? E óbvio que teve problemas no processo e tal. E hoje eu falo para vocês porque eu tive a oportunidade de me machucar com 14 anos. Porque olha que louco, se eu não tivesse me machucado com 14 anos, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Então, parece uma masturbação intelectual isso, né? Mas a minha vida mudou por causa daquela lesão que me levou por caminhos diferentes dos quais eu tinha a ideia de seguir. Então, fazer treinamento de força quando jovem contribui muito para a redução de lesões na prática esportiva, melhora o desempenho esportivo e essa aqui para mim é a variável mais importante. Estimula com que a pessoa tenha uma vida mais ativa ao longo do tempo. Então, estímulos mais jovens contribuem para um processo de uma vida mais ativa ao longo dos anos. E eu dizia agora há pouco que isso aqui é coisa que está no organismo, mas isso para mim não é o mais importante. Para mim é muito legal falar sobre treinamento para jovens porque facilita e melhora o crescimento, melhora a predisposição para participar das atividades várias... Cara, não tem nada mais legal que você ser o adolescente na escola que quando chamam para o basquete você vai e joga e joga bem. Quando chamam para o vôlei você vai e joga e joga bem. Quando chamam para o futebol você vai e joga bem. Saca? Quando tem jogos escolares você compete no atletismo, compete na luta, compete em tudo que tem e vai super bem. Cara, é uma parada muito da hora para o desenvolvimento social. É igual aquele jovem que aprende a tocar instrumento e cantar, né? Nas rodinhas é o cara que vai abalar, a menina que vai abafar. é a mesma pegada que facilita a interação social desde que feito de modo adequado. Ao mesmo tempo eu não posso negar em dizer que o treino de força para jovens também gera risco. As crianças também podem se machucar. Eu predominantemente trabalho com treino intervalado de alta intensidade e muitas pessoas me perguntam Fabrício, as pessoas não se machucam fazendo HIIT? É óbvio que se machucam. É óbvio que existe lesão. Mas a nossa função é entender a epidemiologia analítica da lesão e organizar meios e métodos processos para que ela não aconteça. É inevitável na minha perspectiva que as pessoas se machuquem com o esporte. É inevitável. A pessoa irá se machucar. O que a gente pode manejar é a magnitude da lesão, é a frequência com que ela se machuca, a virulência, o quanto aquilo lesiona de fato, prejudica a pessoa. Por exemplo, nessa imagem você percebe que as lesões no treino de força entre adultos elas acontecem muito na coluna e nos membros superiores. Mais de 60% das lesões envolvem coluna e membros superiores. Nas crianças mais de 60% acontece na mão e no pé. Por que que isso acontece? Porque a criança prende o dedo entre as anilhas, entre as placas do equipamento se for na musculação, deixa o querobel cair em cima do dedão do pé, torce o tornozelo quando está fazendo uma atividade, vai subir na corda e não sabe descer da corda, por exemplo, e aí quando apoia no chão ela torce o tornozelo. São mecanismos distintos de lesão que obviamente podem ser manejados com processos de treino e aí quando eu falo processo de treino não é treino para melhora da aptidão física é um treino para entender a rotina cotidiana. A minha filha é treinada em RCP se eu cair duro no chão da sala ela sabe que a primeira coisa que ela tem que fazer é ligar para um 90, 92 e 93 ela sabe que a primeira coisa que ela faz é isso a segunda coisa que ela faz é apertar lá o botão do portão de casa para depois vir até mim para fazer compressão toráxica então ela aprende com 9 anos ela já sabe o que é frequência ventilatória frequência cardíaca ela consegue já interagir com essas temáticas com 3 anos a minha filha já sabia que se ela fizesse xixi e o xixi tivesse escuro ela tinha que beber água hoje a gente tem adolescente que não sabe disso saca? o estado de hipohidratação você ir no banheiro agora dar uma mijada e se esse xixi tiver escuro a tua capacidade de absorver informações reduz perto de 7% simplesmente porque tu não bebeu água para alguém que está em processo de formação como vocês é importante ter clareza que esses pequenos gestos somados ao longo da vida aí obrigado por beber fazem diferença então a gente precisa se aperfeiçoar nesse processo de compreender as rotinas né então criança por exemplo não precisa ficar mudando peso nos equipamentos sozinha né não dá para o treinador chegar para uma criança e falar vai lá e pega a milha e traz para mim sabe a gente tem rotinas de cuidados que tendem a minimizar essa essa incidência melhor dizendo de acidentes olha aqui em jovens de 8 a 13 anos quase 80% das lesões no treino de força são acidentes em adultos é menos de 30% e como diria meu orientador o Agnaldo Gonçalves acidentes não acontecem e vocês aprenderam isso em primeiros socorros provavelmente acidentes não acontecem acidentes são causados por imprudência negligência e imperícia então essas rotinas de cuidados são importantes para reduzir a chance de acontecerem lesões o que a gente tem de processo de orientação para o treinamento de força né professor fala aí Léo desculpa interromper o senhor acha que as lesões em adultos serem em coluna e eu estou considerando o braço junto com o ombro ali exatamente você acha que pode ter a ver principalmente por as pessoas não terem essa iniciação tão cedo e aí errarem talvez no movimento principalmente não terem tanta coordenação corporal cara é assim eu acho que o problema é complexo e multifatorial tá não existe uma única variável que explique esta prevalência tem algo que precede na minha leitura sobre essa tua pergunta que é no cenário internacional pensando a terra que não é redonda mas também não é plana né meio gióide assim é no planeta terra poucos são os países que a prática de exercícios físicos em clubes academia centros de treinamento etc deve ser supervisionada por profissionais então a gente tem uma visão no Brasil que o cara vai na academia vai ter um professor a visão é um professor meio a boca que tá ali só pra fingir que tá mas tem alguém ali isso não é tônica no cenário mundial muitos lugares é uma catraca que a pessoa passa o cartão de crédito e libera pra ele lá se exercitar entende? e aí o que eu penso nesse cenário Léo é que a a prevalência destas lesões de ombro e de coluna são muito mais atreladas à imperícia né imprudência do que a negligência do profissional eventualmente ou da pessoa porque não tem clareza ainda pra ser negligente saca? às vezes a pessoa é prévio né então é esse é um elemento importante e e tem um outro componente nesse contexto que é advoga contra mim tá? porque muitas vezes os jovens que tem uma grande experiência motora também são aqueles que vão mais se aventurar eles vão tentar mais coisas diferentes eles vão querer se é se superar com uma frequência maior a gente chama síndrome da transcendência do superman na epidemia ele vai sempre tentar fazer mais do que fez antes quando você assiste o filme do superman cara não adianta mais o cara morrer e ficar vivo porque tu já viu isso não adianta ele virar a terra ao contrário porque tu já viu isso perde a graça entende? tem que o tempo todo ficar transcendendo e quanto maior a quantidade de experiências essa necessidade de transcendência ela também aumenta vide usuários de drogas né a lógica é muito semelhante então é claro que guardado as suas realidades as reflexões que eu tenho são mais amplas nesse contexto eu não gostaria de simplificar tanto assim saca? embora sem dúvida nenhuma existe aqui no Brasil um terrorismo biomecânico absurdo né que mais afasta as pessoas profissional educação física no Brasil mais afasta as pessoas do treino do que aproxima né a gente coloca tanta barreira tem que ter o tênis certo a meia certa a bermuda certa a camiseta certa a bandana na cabeça certa o relógio certo quer saber vou pegar meu netflix aqui que é muito mais legal muito mais fácil muito mais rápido muito mais simples a gente como eu hoje meti lá no meu twitter no meu instagram a gente como profissional deveria construir muito mais ponte que barreira saca? e muitos de nós ficam construindo barreiras só dá pra fazer se for com personal se for com o cara que tá do teu lado olhando o tempo todo que não por favor né eu acho que menos assim as pessoas tão morrendo porque não fazem nada bom quanto a algumas diretrizes o quão jovem é jovem demais assim pra começar a treinar com qual idade a gente deveria expor as crianças a uma atividade física e eu falo quando eu falo exercício eu tô querendo falar de exercício quando eu falo atividade espero que esses conceitos estejam claros na mente de vocês tá então eu gosto muito de um vídeo cara não sei se vocês já viram esse vídeo ele tá ele foi retirado do youtube não sei se alguém já viu esse vídeo aí coloca a mãozinha só pra mim aqui pra eu ver se alguém aqui já viu esse vídeo então eu vou pedir a gentileza de vocês não circularem porque é um vídeo de natureza pedagógica e tem censura associada a ele então para o momento que a gente tá ele é possível mas vocês não vão ver por exemplo esse vídeo no meu instagram no meu youtube isso não vai acontecer então é uma corrente de pedagogos russos que sugerem que o exercício físico a atividade desculpa física possa ser feita desde quando a criança nasce desde o nascimento o recém-nascido pode ser exposto a movimentos corporais distintos e estes movimentos corporais geram estímulos neuromotores que poderão fazer diferença ao longo da vida eu quero deixar muito claro pra vocês que por mais estranho que pareça isto não machuca o recém-nascido tá isso não machuca se você tá muito tenso ou tensa olha pro lado e eu aviso quando ele acabar tá esse tipo de atividade não machuca eu tive a oportunidade de ver minha filha nascer ela nasceu por cesárea e quando eu vi o médico segurando assim ó na cabeça dela e puxando eu pensei cara se isso não matou a minha filha saca não destroncou como a gente fala no popular o pescoço da minha filha esquece pouca coisa vai conseguir fazer isso de modo induzido né então é esta é uma forma de enxergar é a iniciação com recém-nascidos eu não eu não consegui fazer com a minha filha minha esposa não deixou eu fazer isso com a minha filha né eu tinha muita vontade vocês sabem que pais são muito mais inconsequentes que mães né então eu não consegui mas é com um mês eu já consegui começar a fazer algum tipo de brincadeira com ela então com um mês a Helena já fazia algumas atividades distintas e aí a gente foi aprofundando os diferentes tipos de atividade é pra estimular com que ela se movimentasse é desde criancinha é aqui foi uma situação muito curiosa eu odeio ficar contando uma história de família mas a minha filha não engatinhava e aí eu fui na pedagoga e a pedagoga desculpa na pediatra eu fui na pediatra e a pediatra falou assim ó tua filha não vai engatinhar ela vai sair de decúbito dorsal direto pra caminhada e aí minha esposa saiu chorando eu falei como assim minha filha não vai engatinhar coisa mais bonitinha criança engatinhando e aí eu viajei pra Campinas e meu sem brincadeira eu ensinei a minha filha engatinhar sabe fazer ela virar em decúbito ventral você pode ver a força na flexão de pescoço né a força na região do tronco tentando fazer decúbito ventral e aí esse aqui foi um processo né de colocar ela em seis apoios ensinar mão mão pé pé que não é só pra rodante serve também pra engatinhar e a Helena em uma semana aprendeu a engatinhar mas foi induzida não foi espontâneo foi induzido tive que induzir é porque nessa época eu amava mais minha esposa do que minha filha né e aí a gente tem várias atividades diferentes que a Helena fazia é de flexão de tronco enfim a gente se divertiu muito ao longo do tempo né com diversos tipos de estímulo a Helena brinca de diversas formas desde muito nova ela não teve andador né então ela aprendeu a fazer ortostatismo com motivação extrínseca né usando o brinquedo brincando de pegar as coisas então esses movimentos eram movimentos muito frequentes estímulos de potência de membros inferiores né então é estímulo para saltabilidade para se divertir então muito bem colocado pela professora Michele é nós deveríamos ser absolutamente contra andadores do ponto de vista desenvolvimento motor andador é um crime para as crianças né existem vários estudos mostrando a quantidade de atraso no desenvolvimento motor na consciência corporal no controle motor que os andadores promovem então vale a pena entender estudar eu já fiz post com alguns estudos sobre isso há anos atrás né inclusive acabei de sair de uma briga familiar porque minha irmã comprou um andador para minha sobrinha e aí enfim vocês já sabem como funciona é igual a lógica de bicicleta parece que é loucura saca é a gente ensina nós ensinamos as crianças a andar de bicicleta de modo errado é muitas mães e muitos pais colocam rodinha na bicicleta para a criança aprender a andar muito novinha o caminho é exatamente o contrário além de tirar a rodinha tem que tirar o pedal da bicicleta também e deixar a criança aprender a andar de bicicleta sem o pedal vocês não imaginam a diferença que isso faz na vida da criança relacionada a aprendizagem do pedal é um absurdo e eu falo com tranquilidade porque a Helena também é conhecimento de causa nesse cenário né então existe é Dani minha filha aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha sem pedal com 4 anos também né e sem cair da bicicleta né minha filha nunca caiu da bicicleta né porque ela aprendeu primeiro a se equilibrar pra depois aprender a ganhar impulso pedalando exatamente Rafa na Alemanha é muito comum aqui no Brasil sai mais barato se comprar uma bicicleta normal e tirar o pedal tá sai muito mais barato no Brasil fazer isso foi o que eu fiz inclusive em crianças normalmente o ganho de força não decorre né de aumento na massa muscular a massa muscular aumenta em decorrência do processo de crescimento de modo predominante pós-puberdade já muda um pouco aí é estímulo aqui a gente observa uma série de curvas hipotéticas que estão relacionadas ao desenvolvimento né ao desempenho neuromuscular considerando quatro cenários diferentes então em pontilhado a gente observa a criança que se desenvolve longe do ambiente esportivo longe da prática de exercícios físicos de modo sistematizado um desenvolvimento pobre aqui a gente observa o perfil da criança ao longo do tempo que se vinculou a uma modalidade esportiva mas ela praticava exclusivamente uma única modalidade esportiva ao longo da vida é muito bom é muito bom é melhor que não fazer nada sem dúvida alguma mas é importante a gente entender que o essencial inclusive ah eu precisava encontrar aquele artigo é que eu não separei aqui e aí é mais difícil de de encontrar mas bom enfim um dia eu mostro pra vocês quando a Michelle me chamar de novo é a gente tem algumas evidências de que o sucesso olímpico em uma modalidade é precedido pela prática de pelo menos duas outras modalidades então o cara que vai ser campeão olímpico em uma modalidade é pelo menos é com atletas europeus aí como eu disse Alemanha, Inglaterra e França é o sujeito que antes de começar a modalidade que ele será campeão olímpico ele já praticou pelo menos duas outras modalidades de modo sistematizado não é só experimentou ele entrou fez treinou se expôs saca então a gente tem a oportunidade de experimentar uma série de opções tem uma mãozinha levantada aí pode ficar à vontade pra falar Caetano vamos lá só de curiosidade tem algum critério objetivo pra essa linha de corte da maturação aí não tá só uma comparação entre os entre os casos inclusive é hipotética tá tá beleza Fabrício eu acho que isso que você fala veio muito acalhar um pouco do que a gente fala de pedagogia do esporte com aquelas expectativas que a gente tem por exemplo do Minas Tênis Clube eu dei muita risada Fabrício você vai contando da tua filha e eu aqui trouxe vídeo dos meus filhos também e eles viram os nossos exemplos e por exemplo a Olívia hoje matriculada no Minas no projeto que é como se fosse o centro esportivo universal então ela passa e ela vai ficar aí por um bom tempo por todas as modalidades durante o ano então ela vai no decorrer do ano ela vai vivenciando as modalidades e isso gente é uma evidência na ginástica por exemplo a gente vê que grandes campeãs elas foram dançarinas também então elas tiveram não necessariamente um outro esporte porque a ginástica ela tem um componente artístico muito forte e por isso que é normal essa relação com a dança mas e aí aquilo que a gente falou vamos voltar a nossa iniciação esportiva para esse trabalho de jogos porque ele vai ser ele vai conseguir muito facilmente esse sucesso que o Fabrício falou ele consegue jogar um futebol e nadar ele consegue jogar um futebol e handball ele vai para o basquete jogar tênis é essa ampliação desse repertório antes de uma especialização propriamente dita e é um problema porque o que a gente vê é o evento do fraldinha já no futsal ali daquela maneira mais com chuteira meião caneleira os shorts que arrastam no chão e a camiseta que fica no tornozelo é mais ou menos isso então Fabrício o que eu estou adorando a gente é de linha muito distinta de base mas a forma como a gente vê a prática para crianças e jovens ela é muito parecida até que você falou dos bibelôs aproveitando que eu interrompi quando a gente falou de competição eu falei assim gente a pessoa vai perder e daí perdeu meu filho vai para casa você quer chorar tu chora mas assim é um pouco nessa perspectiva também eu tenho um artigo que eu publiquei do meu TCC na licenciatura que era exatamente nessa temática a competição como ambiente pedagógico eu tenho uns trabalhos muito legais que eu li que eu sintetizei sobre essa temática bom mas aquele dos olímpicos que eu falava era esse artigo aqui então se alguém quiser dar um print na tela para ler depois fica à vontade esse artigo aqui que eu explicava que iniciar muito cedo não tem associação com sucesso competitivo em nível olímpico e aí a gente no Brasil fica ainda achando bom qual que é a proposta destes autores que além da prática esportiva é interessante que a criança seja exposta a um modelo de exercício físico que eles chamam de treinamento neuromuscular integrativo eu não quero que vocês se atenham ao nome tá porque cada um dá o nome que quer para o produto que cria mas eu gostaria que vocês se apreendessem a ideia do que é o estímulo então eles partem do conceito de uma integração de aptidões né que incorpora uma série de diversos estímulos distintos para criar muitas experiências motoras dentro de um mesmo programa né a gente tem várias experiências nesse sentido no cenário brasileiro e fora daqui o problema é que essas experiências vão para rico como a Mi falou lá no Tênis Clube e nas Tênis saca lá no Pinheiros lá na eu dei aula na companhia atlética por um ano antes de vir para cá na companhia atlética também tinha o programa Kids um troço impressionante mas sim 700 pau por mês saca então é muito distinto da realidade brasileira né é muito mais fácil de fato o cara na favela pegar uma bola de capotão num campo sem grama meter duas barronas lá que é a trave e soltar a molecada se matando no fute é muito mais fácil né do que de fato montar esse processo então a lógica que esses autores trazem nesse estudo é que as crianças deveriam ser expostas a desenvolvimento de habilidades motoras né treinamento de força coordenação saltabilidade né movimentos né de agilidade velocidade desde as idades mais jovens e acumular isso daqui ó anos de treinamento não anos de prática da mesma modalidade esportiva mas ela vai ganhando maturidade prática maturidade né com desenvolvimento do exercício físico e quando ela chega com 14 15 anos se ela quiser caminhar para o cenário esportivo de alto nível bom ela já teve uma gama muito grande de experiências para escolher qual modalidade ela vai se vincular é a gente entende que cada pessoa é única deve prezar pela segurança efetividade a agradabilidade da prática com uma supervisão direta que promova aderência não existe idade mínima para treinamento de força se a criança pode praticar esporte ela pode fazer força saca? porque ó eu não sei vocês mas eu vejo umas crianças praticando esporte que elas precisam aplicar muita força para realizar os gestos que os técnicos e treinadores exigem nas modalidades esportivas então a nossa concepção de treinamento de força infelizmente é muito arraigada ao modelo tradicional de treino de força barra e anilha pegador e polias e que isso tem sido superado com o tempo de modo geral a gente tem algumas variáveis agudas para a organização dos programas aquecimento seleção e ordem dos exercícios a intensidade e volume de treino vou dar alguns exemplos intervalos de descanso velocidade das repetições e nesse modelo dessa abordagem de treinamento neuromuscular integrativo os autores sugerem que as sessões de treino sejam compostas por estímulos com estas características então estímulos que demandem atividade de membros inferiores de modo unilateral e bilateral membros superiores com atividades de empurrar e puxar atividades para a região central do tronco saltos aterrissagens e rebounding que é o cara que aterriza e salta de novo e atividades de aceleração desaceleração e reaceleração eu particularmente gosto muito dessa estrutura a gente usa nos nossos programas mas não nesta ordem a gente troca a ordem dos estímulos porque do ponto de vista das capacidades físicas para mim faz mais sentido a gente organizar de uma forma distinta a estrutura dessas rotinas inclusive esta parte aqui vem para cá bom de modo amplo nesse livro do Lloyd existe um modelo de periodização para jovens que é organizado basicamente em cinco fases de treino uma fase de base uma fase de força uma fase de potência uma fase de pico de performance e uma recuperação ativa fora do período sistematizado de exercícios de treino essas fases inclusive elas já estão organizadas por ordenamento e para quem acompanha treino de força sabe que é muito próximo do que aquilo que a gente faz com adultos inclusive no livro do Fleck do Kramer no capítulo específico de crianças eles sugerem algumas diretrizes para o treino de força de acordo com o nível se é uma criança muito nova no processo de treino se ela é intermediária ou se ela é avançada e aí tem orientações de intensidade de quantidade de séries para mim o termo volume é um absurdo que volume como grandeza física normalmente trabalha com metro cúbico centímetro cúbico falar que número de série repetição é volume na minha perspectiva é uma afronta ao sistema internacional de medidas mas tá a educação física coloca o sistema internacional de medidas no bolso e se exploda ele quanto ao desenvolvimento da potência a lógica também é muito semelhante mas preferencialmente com exercícios multiarticulares com intensidades ou com quilagem né quilagem um pouco inferior porque a gente vai estimular velocidades mais altas de movimento mas como a Michelle tá gravando isso aqui eu não vou ficar explicando um por um vocês podem depois consultar e estudar com calma essas características quando a gente fala de exemplos de sessões a gente vai ter a possibilidade né de organizar diversas é experiências então aqui é um exemplo de sessão para um adolescente que nunca se exercitou então a gente observa que tem uma carga de aquecimento muito maior né uma parte principal menor né porque o foco é fazer a introdução ao processo de exercício então ele vai aprender como o corpo dele reage que é uma discussão gigantesca que a gente tem dentro inclusive da educação física escolar nessa briga de crítico superodora emancipatória e saca vocês devem ouvir pouco sobre isso no curso de vocês né mas lamentavelmente na educação física escolar a gente tem um embate muito frequente que as crianças saem do ensino fundamental e do ensino médio sem saber o que é suor porque sua qual é a frequência cardíaca normal por que a frequência cardíaca aumenta né o que a frequência ventilatória é a importância dela aumentar por que a gente faz aquecimento saca os jovens deveriam sair da escola sabendo isso sinceramente a gente está perdendo um tempo precioso da vida das pessoas né com uma atividade de baixíssima qualidade então aqui seriam exemplos de atividades é para uma criança que acabou um adolescente que acabou de começar a se exercitar aqui a gente tem um exemplo para um adolescente com mais de oito anos de experiência prática então é o Pivete começou lá com cinco anos e hoje está com 13 e tem uma idade de treino superior a oito anos né então é atividades de aquecimento mas a gente vai observar aqui a parte principal já tem estímulos de pré-levantamento olímpico exercícios multiarticulares unibilateral é com uma característica diferente dessa anterior é inclusive já mais direcionada para o mesmo segmento corporal enfim para aumentar o estresse é na região alvo nesse caso é que são os membros inferiores se fosse uma sessão para menos superiores né para essa mesma adolescente com mais de oito anos de treino a gente teria uma característica um pouco distinta né um aquecimento bem mais breve localizado com exercícios que envolvam empurrar né puxar com diferentes características de modo horizontal e de modo vertical né e com movimentos para fortalecimento da região central do tronco de modo amplo alguns trabalhos tem mostrado que o treinamento de força entre adolescentes aumenta a força é importante a gente considerar isso né que treinar a força aumenta a força mas além disso treinamento de força entre adolescentes também diminui a circunferência da cintura e é o percentual de gordura corporal é já existem evidências a partir de estudos de meta-análise mostrando que a gente consegue ter respostas positivas de modificação de composição corporal com treinamento de força inclusive treinamento de força aumenta a auto-eficácia de adolescentes auto-eficácia como aquela variável que a criança ou adolescente é se enxerga sobre fazer algo o quão eu me enxergo capaz de fazer algo e o treino de força ele consegue ajudar a aumentar a auto-eficácia de jovens os programas com crianças e adolescentes não tem muitos problemas desde que sejam graduais controlados progressivos conservadores e bem supervisionados coisa que nenhum adolescente gosta nenhum adolescente gosta de ser gradual controlado progressivo bem supervisionado então é difícil obviamente a gente ponderar mas é fácil porque tem um aspecto inovador o aspecto da modificação nos estímulos na performance na medida de algumas marcas ajuda nessa transcendência não precisa medir um RM o PB do cara ou PR dependendo de onde você está a melhor performance no levantamento olímpico no arranco no arremesso mas você pode trabalhar com salto em distância arremesso medicinibol que tem um trauma menor do ponto de vista físico mas que continua desafiando ainda o jovem a se superar fala aí Léo só comentar isso que o senhor comentou de ser muito difícil ter todas essas regrinhas com o adolescente criança e tal mas é uma coisa que eu vejo até muito que acaba sendo perigoso é tratar muito como se fosse crianças jovens como se fossem muito idiotas mesmo assim minha mãe trabalha fazendo livro para criança para adolescente e ela faz uma coisa que é totalmente normal a editora volta ai não pode tem que ser mais simples não sei o que a gente fica aqui xingando todo jantar é engraçado mas eu acho que o que eu queria dizer assim tem muito jantar com a mãe jantar junto com a mãe mas é eu acho que tem muito de um contrato assim eu acho que você mostrar as opções para a criança é muito mais fácil você chega e fala a gente pode fazer no modo loucura e você vai se machucar ou a gente faz um pouquinho mais regrado uma coisa ou outra e depois você vai ter todos esses benefícios e acaba que a participação é muito importante a conversa eu acho que a gente tem que também parar as crianças não são adultos mas também não são seres idiotas elas conseguem entender contratos sociais ideias e questões e regras então você abordar isso com uma criança com o jeito certo no falar certo dá certo como eu dizia minha filha tem nove anos é óbvio que tem um viés do pai que não dá para comparar com crianças que não tem o núcleo familiar estruturado ou o núcleo familiar estruturado com alguém que estuda o troço minha filha sabe qual que é diretriz de atividade física para criança ela sabe o quanto ela tem que fazer por dia os tipos de atividade é óbvio que ela chega pai hoje eu não estou afim de fazer eu quero ficar batendo papo no whatsapp com os meus amigos os meus amigos chamam coleto é um guri que chama João Pedro saca então tá não vai fazer hoje saca vai fazer amanhã e vida que segue é mais ou menos por aí então a gente tem algumas diretrizes que vocês podem ver aí eu não vou aprofundar nelas e agora eu queria fazer a última parte com alguns vídeos e algumas experiências esse cara aqui chama Facundo tá ele é um uruguaio que mora aqui no Brasil o pai dele foi aluno meu de mestrado aqui ele tem 11 anos tá na academia do pai dele Facundo dá pra ver pela chuteira que ele queria ser jogador de futebol o pai dele foi terceiro lugar no sul-americano de vôlei de areia né o vôlei de praia depende como você chamar e o moleque queria ser um jogador de futebol treinou futebol até os 15 anos 14 15 anos incessantemente num clube aqui da cidade que é captado pelo Inter de Porto Alegre pelo Internacional é bom fecha Facundo tá tá aqui a gente criou há seis anos um projeto aqui na cidade que chama Remar para o Futuro é um projeto multicêntrico colaborativo de diversas instituições que visa oportunizar a prática de remo para jovens periféricos apenas jovens de escolas públicas podem participar do projeto de modo gratuito tem jovem rico que participa? não, não tem é aberto para eles? é, é aberto só que eles têm que pagar e treinar igual jovens pobres treinam e aí, mano a regra muda saca? porque a tolerância ao desconforto é muito diferente é muito diferente lembra do Facundo? ele tá aqui, ó hoje ele é atleta do Flamengo ganha sete pau por mês e acabou de voltar do campeonato mundial de remo saca? ele é campeão brasileiro multicampeão, né brasileiro campeão sul-americano e acabou de voltar foi sétimo no mundial agora pela primeira vez participando do mundial no nosso projeto que chama Remar para o Futuro a gente planifica e as fotos a partir de agora são só de atletas do projeto a gente planifica os treinos dos nossos atletas anualmente anualmente e a gente insere os modelos de musculação como eu disse para vocês eu tô falando de jovens a partir de 13 anos aqui 12, 13 anos são selecionados para entrar no projeto a gente segue com esse fluxo de estímulos estímulos de adaptação anatômica como eu mostrei ali de base agora há pouquinho estímulos de hipertrofia força máxima e potência na parte de potência normalmente a gente tem estímulos de saltabilidade saltos múltiplos e levantamento olímpico saltos em profundidade levantamento olímpico e treinamento complexo que a gente usa nas fases pré-competitivas para força especial a gente foi para o sul-americano no começo do ano 15% de toda a delegação brasileira considerando jovens e adultos 15% eram da nossa cidade de toda a seleção brasileira 10 desculpa 12 atletas brasileiros 10 desculpa 10 atletas brasileiros 9 eram de pelotas daqui do nosso projeto o que eu estou compartilhando com vocês não é masturbação intelectual saca eu tive aula com um monte de gente que falava um monte sobre treinamento de jovens saca e aí bibliotecas maiores que as minhas mas eu aprendi que a gente não deve mostrar só estas obras a gente está aqui para mudar a vida dessas pessoas então é uma molecada que compete no remo mas que faz treinamento de força semanalmente a gente começa com estímulos de menor complexidade avança num processo de iniciação de levantamento olímpico então elas vão aprendendo como fazer ao longo do tempo e aí a gente obviamente que segue para modelos que são mais agressivos de treino então o Facundo que é aquele guri que você tinha visto deixa eu colocar a fotinha dele aqui é um cara que já faz salto em profundidade com sobrecarga treinamento complexo com salto com 40 50% da massa corporal saltabilidade subsequente e depois o estímulo de transferência em reumergômetro normalmente de modo ao alto isso que a gente faz normalmente de modo pré-competitivo é até duas semanas antes da competição é começa oito semanas antes da competição e leva até duas semanas antes da competição sendo que na segunda e na terceira semana pré-competitiva eles fazem apenas uma sessão semanal desse tipo de estímulo e não interessa se é homem não interessa se é mulher isso é absolutamente relevante a gente ajusta os estímulos de acordo com os jovens e cara essa menina que vocês estão vendo a Evelyn ela é um baita orgulho do projeto saca? por vários motivos como vocês devem imaginar mas ela chegou lá no projeto e disse assim depois de um ano eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o Remo saca? tem daqui a uma criança de 13, 14 anos falar isso eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o troço a meta da família dela era que ela fosse caixa do supermercado do bairro essa era a meta da família manja? hoje ela é atleta do Flamengo ganha uma grana e tem o melhor tempo no Remo brasileiro na categoria dela esses estímulos a gente faz com uma frequência bem é clara do ponto de vista estrutural né a gente tem é os modelos de treino que envolvem é os estímulos complexos eles são para as atletas e para os atletas essa menina aqui ó deixa eu voltar um pouquinho aqui ó essa menina essa menina aqui é Mariana ela acabou de voltar do brasileiro de Remo ela competiu em 6 provas ela voltou com 6 medalhas de ouro saca? é e tem uma de cinesia escapular que a gente tem assim ó sofrido para trabalhar mas multiprofissional aqui no Rio de Janeiro um absurdo a Shai que é essa menina que vocês estão vendo essa loirinha aqui fazendo um modelo de treino complexo também e para terminar eu queria passar uma matéria que acabou de sair no jornal se vocês puderem prestar atenção eu não sei se o áudio vai ficar legal mas ela é bem curtinha e está destacando nacionalmente pela formação de atleta mostrando que esporte é um grande aliado da educação Remar para o futuro esse é o nome do projeto que tem ajudado a transformar o presente de adolescente da rede municipal de ensino de Peló nas belas paisagens do municentro português localizado em um dos cartões postais da cidade o esporte e a educação estão juntos mesmo agora a gente consegue trazer esses atletas que muito provavelmente não teriam a oportunidade a possibilidade de experienciar uma modalidade náutica que é olímpica e através do projeto a gente vê um impacto direto na família e a oportunidade de praticar uma modalidade olímpica que tem mesmo feito a diferença na vida desses jovens quando a gente foi evoluindo dentro do projeto comecei a ver que realmente era algo muito importante para a minha vida já não vivia sem fazer aquilo aqui nas águas do Arroi Pelotas diversos atletas têm sido revelados pelo projeto alguns deles já são até profissionais outros estão seguindo o mesmo curso provocações para a seleção brasileira de base também são frequentes por aqui realidade que já colocou a cidade no mapa nacional do Rio e quem sabe num futuro próximo em uma Olimpíada não tem a melhor dúvida disso a gente tem treinado muito para ter não um mas vários parcos em nível olímpico na experiência mais recente 13 atletas do projeto disputaram o campeonato brasileiro de remo no Rio de Janeiro e conquistaram resultados específicos foram 47 medalhas trazidas pela delegação pelo Olimpíada que representa em média 60% das convocações para as seleções brasileiras de base da modalidade hoje a gente é reconhecido nacionalmente como a cidade que mais coloca as atletas na seleção brasileira de remo a Maria por exemplo foi recordista nessa última competição ganhou 6 outros é uma experiência incrível que se não fosse pelo esporte não estaria vivendo em nenhuma outra área e dentro do esporte a gente aprende muitas coisas que a gente vai levar para a vida inteira Maria e a parceira de barco Chayani estudam no colégio municipal pelo pênis já foram campeãs sul-americanas brasileiras e disputaram até mundial em praga na República Chayani o ano que vem as duas irão se mudar para o Rio de Janeiro onde se tornarão atletas profissionais do Flamengo clube parceiro do projeto todo esse resultado não é por acaso apoiado? ah deu não eu choro aqui bom agora eu queria propor uma atividade para vocês que a Michelle vai cobrar tá então eu queria antes disso tem um barco feminino nosso um 400 que a gente já mira os Jogos Olímpicos de Paris é o melhor barco da história do Brasil essas meninas júniors com menos de 18 anos elas são 20 a 25% superiores dependendo da prova ao barco adulto de igual categoria e o Pedro que é um desses guris ele já faz parte de um barco masculino que já tem ínse para Jogos Olímpicos saca então não é acaso que a mensagem eu queria deixar no final para vocês saca o que a gente faz aqui no nosso projeto não é acaso é um processo sistematizado de determinação detecção seleção e promoção de jovens com habilidades né predispostos para o sucesso competitivo e eu tenho convicção hoje eu estou na educação física desde 98 foi quando eu entrei eu tenho convicção que a gente consegue fazer isso em qualquer modalidade esportiva eu preciso de duas coisas eu falo Fabrício eu preciso de duas coisas um técnico com uma elevada expertise e uma população que eu possa escolher os jovens essas duas coisas eu faço este tipo de resultado em qualquer lugar do país é o que a gente construiu aqui em Pelotas foi exatamente do nada a gente tinha dois barquinhos meia boca saca e hoje a nossa estrutura sem dúvida nenhuma é uma estrutura que dá conta de treinar atletas em qualquer nível mas enfim chega de fazer propaganda o lance é o seguinte essa aqui é a atividade que vocês tem que fazer é montar uma sessão de treino para jovens considerando aquelas orientações prévias e que tenha esta sequência de exercícios vocês vão escolher os meus exercícios série repetição tempo de descanso com base no que eu mostrei e a Mi vai cobrar isso de vocês se ela não quiser cobrar também está tudo certo fiquem bem tranquilos quanto a isso mas é um desafio que eu faço para vocês de pegar as informações que a gente conversou e experimentar em rabiscar no papel um modelo de treino bom por fim eu queria agradecer e quem enviar para mim hoje um direct para o meu Instagram arroba Fabricio Bosco eu vou passar um link e vocês vão poder baixar esses três livros em PDF beleza? isso é pirataria pura mas é a oportunidade que o pobre tem de virar o jogo e crescer nesse mundo capitalista selvagem obrigado pela atenção e até a próxima valeu ai adorei adorei pirataria pura gente está aí vamos já mandar esse direct para o Fabrício enfim para o texto para receber os livros Fabrício muito obrigada é muito 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 bacana quando a gente vê aquilo que eu falei para vocês no começo a gente não combinou nada eu e o Fabrício na hora que a gente está conversando ali eu sigo ele no Instagram e tudo mais mas é o que a gente fala de base né pelo jeito que as postagens são colocadas os tipos de pergunta que fazem eu falei olha Fabrício tem uma maneira de ver o treinamento extremamente pedagógico então quando ele fala assim o que você vai modificar entender a epidemiologia analítica da lesão e tudo mais nada mais é gente que é esse conhecimento nosso da nossa essência nós somos educadores né nós somos educadores e a gente precisa promover e prover esse movimento de forma eficaz segura mas como pessoas que estão se formando na na universidade a gente não pode baixar a cabeça para o senso comum né então mas não o meu filho não vai treinar força não não existe isso de treinamento né de força para crianças e jovens então é aquilo qual é o contexto o que você entende então do treinamento de força e a maioria das vezes é uma relação que se tem que é quase né vai competir o fisiculturista né vai mostrar o né o músculo e não é bem assim né então é expandir a nossa visão acho que algumas coisas que ele falou eu fui colocando aí né expandir a nossa visão então vai treinar força para crianças e adolescentes vai né como que você vai acessar isso aí você precisa entender muito bem o seu contexto né a tua relação eu acho que o que o Fabrício fala de escola é um pouco que eu coloquei para vocês sobre o esporte education Fabrício eu estava conversando um pouquinho com eles do esporte education que é a teoria linda né na verdade a gente colocou o esporte education eu deixo uma vez na USP bacana e tal mas faltou movimento a gente discutiu tanto tanto estratégia cartaz marketing a aula termina às 15 e alguns alunos tem estágio por isso que eles estão bem tranquila e tudo bem viu gente quem precisar sair já já a gente já está terminando e aí falta o movimento e eu coadulo em muitas coisas que você falou então isso que é muito legal né não é são eu acho que bases de trabalho diferentes a minha com a do Fabrício então a minha é bem a gente tem trabalhado com fenomenologia e tal Fabrício com outros aspectos mas nós dois somos aquilo que eu falei para vocês defensores do movimento defensores do esporte né e se não nós para defendermos os esportes quem fará e aí eu vejo muita relação né então quando eles vão falando aqui é sobre a síndrome do superman e as transcendências a gente conversou um pouquinho sobre isso treinamento neuromuscular integrativo gente criar experiências motoras diversificadas dentro do processo né então é uma base diferente mas que está falando e que está conversando com o que a gente falou em pedagogia do esporte isso que é assim é muito legal e bárbaro e não tenho medo gente não tenho medo ah mas agora eu vou fazer um treinamento de força eu vou estar sendo contra a pedagogia não porque você pode treinar força sem deixar de ser educador sem deixar de ser educador e o Fabrício aqui mostrou algumas ideias muito legais da menina baixada por exemplo fazendo uma caminhada medicina em bolsa será que a gente não consegue em um ou outro momento eu trabalhar com esses aspectos da ludicidade eu trabalho com força eu tenho certeza que vocês vão dar conta vocês dão conta de pensar em algo nesse sentido né então é cuidado com extremismos tirando o que a gente falou do andador eu tentei ser mais do Belório que nós somos extremistas né eu sou com o Fabrício também mas cuidado com extremismo na nossa área porque normalmente quando as pessoas falam que não pode é normalmente é porque a pessoa não sabe o que fazer e ela não sabe orientar então vamos tomar muito cuidado aí com isso eu assim só tenho a agradecer Fabrício toda a visão ampliada né do fazer do movimento do esporte para crianças e jovens né sem negar aí o que a ciência está colocando a ciência nos dá nos dá dicas nos dá os direcionamentos a forma como eu vou colocar ela vai encaixando aí a depender das instituições em que nós estivermos mas cuidado não é porque você trabalha na escola e que você tem uma visão que o que o Fabrício está fazendo ali no projeto de um menino de 11 anos e fazendo a fundo está errado infelizmente a nossa área está indo por uma briga nesse sentido que não faz sentido algum na verdade não faz sentido algum então é isso gente não sei se vocês tem mais alguma pergunta alguma consideração Fabrício se você está vendo aí o pessoal agradecendo então aqui o Vitor o Murilo o Gabriel estou vendo estou vendo o Caio o Léo quer falar enfim só agradecer eu espero meninos e meninos né pessoal que tenha atendido um pouquinho os anseios de vocês que eles falaram que poucos pouca conversa né nas disciplinas sobre isso e tenha ajudado um pouquinho a direcionar aí para vocês e que vocês tenham percebido que não fugiu da pedagogia do esporte não fugiu daquela base a essência que a gente tem colocado pode falar Léo acho que mais do que isso né professora pedagogia no geral né de tudo não consigo pensar em outra coisa acho que muito que o professor falou é preparar a criança para a vida para a vida adulta inteira porque até até um pouco quando vocês comentaram ali a criança perdeu e agora não sei o que pô a vida é ganhar e perder o tempo todo se a criança não sabe como reagir a uma perda quando tiver mais velha vai acontecer isso mesmo vai ter depressão vai ter ansiedade vai ter não sei o que porque não teve esse estímulo antes queria agradecer muito de verdade professor porque é o que eu acredito muito assim tipo eu entrei muito na faculdade pensando nisso e ver colocando alguém alguém colocando em prática tudo isso que você acredita dá uma felicidade muito grande assim queria agradecer muito queria agradecer a Michelle também por ter dado essa experiência para a gente e é isso uma aula que realmente fiquei sem palavras aqui para para poder dizer tudo assim que eu senti agora vendo a aula de verdade posso subir se você quiser dá tudo certo né Oi gente mas obrigado obrigado de novo Fabrício obrigado aos alunos fiquem atentos aí aos e-mails na semana que vem a gente vai ter bate-papo também com ex-aluno da EP que está atuando na equipe de base do Corinthians então ele vai trazer um pouquinho como a pedagogia do esporte tem auxiliado nesse processo de treino de jovens futebolistas né que tem um modelo tradicional e como ele tem conversado um pouquinho sobre isso então também vai ser muito legal antes da gente voltar as nossas apresentações aí sobre o jogo tá bom então gente boa tarde para vocês boa semana obrigada obrigada a todo mundo obrigada aí eu tenho certeza que faz a diferença aí porque o Fabrício assim como como eu a gente se realiza muito nos feedback dos alunos aí né é gente tchau tchau gente tchau 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 tchau